Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, tô aqui lavando umas roupas, aí agora eu vou estender, aí vem aqui comigo, tá certo? Deus em Cristo abençoar sua vida. E aqui está gente, ó, alguns lençóis de cama, toalha de mesa, cortina. Bora que bora aqui estender comigo, tá certo? Bora que bora. Bora que bora. Estendendo. Só vou fazer aqui. O tempo tá meio assim, parece que é chover. Aí eu vou virar a câmera aqui pra vocês, meio estendendo, tá bom? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse barulho, gente, é da... Vamos lá. 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 Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Aí a água caiu ali dentro. Tá vendo? Vamos lá. 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 aqui abaixo, fica ruim de estender, é bom que é fininho, um instante seca, vou pegar mais, viu gente, vou pegar mais roupa ali, já volto ao jantar, vou terminar de lavar o resto, e agora vou estender essas daqui, estender essas e essas daqui, eu vou estender aqui, nessa parte daqui. Quer parar menino? Esse aqui é bom dia. Vamos lá. É estendendo o menino brincando. Meu filho, para! Quando os cachorros ficam assim, é o carro de Adain. Adain, eu me sei. Sabe quem? Adain. Eu pra quem tá aí tudo memurado. É, gente. Parece que tá querendo chover, ó. Tá mudando. E graças a Deus, terminei de lavar a roupa. Terminei de lavar, estendi. Os gatos aqui, ó. Ai, gente. Domingo, eu lavando o banheiro, eu escorreguei. Quase que eu destronco o meu pé. Quase destronco o meu pé, gente. Isso aqui meu tá doendo. Aí o dedo fez assim, ó. Assim, pra trás, sabe? Que ficou doendo. Mas aqui tá pior. Tá doendo mesmo. Ai, graças a Deus. Tá quase seco, ó. Olha o que que o vento faz, ó. Bagunça. Tá vendo? Já tá seco, gente. Olha só, já tá seco. Já vou tirar esse daqui. Aí, gente. Ó, esses daqui já tá seco, porque é fino, ó. Esses dois aqui já tá seco. Graças a Deus, gente. Então, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Olha como tá na frente aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá doendo. Foi domingo. Eu fui lavar o banheiro. Aí quase que destronco o meu pé, gente. Se continuar dando, vou ter que ir no médico. Aí, deixa eu mostrar aqui a você como é que foi o dedo, ó. No que eu escorreguei, aí eu senti o pé. Aí esse dedo daqui fez assim, ó. Pra trás. Aqui assim, ó. Fez assim, ó. Aí quase, quase que eu também destronco isso aqui. Mas o pé, o pé, gente, tá doendo demais. Então, um beijão pra vocês. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. E aquele vídeo que eu mostrei a vocês, é exatamente isso. Mas eu vou dar glória a Deus. Glória a Deus. Deus nunca disse que seria fácil. Neste mundo. Neste mundo de ilusão. Deus nunca disse que seria fácil. E que a gente venceria. É preciso passar. É preciso passar. Eu vou passar pela prova. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou passando pela luta pela prova. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado.